Oi pessoal, estamos novamente aqui para mais uma lição de inglês e dessa vez mais um pequeno diálogo, mais uma conversação rápida, básica, para que a gente vá desenvolvendo sempre temas no nosso cotidiano. Hoje é um pequeno diálogo sobre hobby, perguntinhas sobre hobby, qual hobby você gosta nesses temas. Vamos aprender então? Vamos ver, vamos dar uma olhadinha na tela. Então, nós temos aí na tela o tema de hoje. What's your hobby? Qual é o seu passatempo? Qual o seu passatempo? Geralmente no português a gente não diz passatempo, a gente usa também no próprio português, no anglicismo a gente usa qual o seu hobby, que significa passatempo. Então vamos lá, é um diálogo entre o David e o Mike, um pequeno diálogo, vamos ver qual o diálogo que nós vamos saber hoje em inglês. Qual o hobby do seu pai? Pergunta o David para o Mike. O hobby dele é viajar. Aí o David fala, pô, mas o hobby dele sai muito caro, hein? O Mike responde, e qual é o seu hobby? Eu prefiro assistir TV. Às vezes vou ao cinema, ver filmes, ou leio livros em casa. E você? Bom, meu hobby, cara, é namorar, surfar na internet, ok? Não tem aí o cara, só para dar uma ideia genérica do que está ocorrendo no contexto. Tá ok, pessoal? Então o cara está ali, namorando com a garotinha. Vamos ver esse inglês? Você sabe dizer tudo isso em inglês? Se tiver, muito bom, vamos rever, né? E se não souber, vamos aprender agora. Vamos lá, então. Como é que ficou em inglês? Vamos lá. Qual é o seu hobby? Qual é o seu passatempo? Ok? Esse é o tema. Então o David pergunta, what's your father's hobby? What's your father's hobby? Você veja que aqui eu tenho o apóstico S, que é o verbo S, eliminado o I, né? Nós eliminamos o I, nas outras leções já vimos. Como a gente coloca o apóstico, para dizer que houve a supressão, que houve a eliminação de uma letra, né? A letra I, do verbo S. What's your father's? Note que esse apóstico S aqui, não é o mesmo que esse aqui, ok? Esse aqui é a supressão da letra I, que é a eliminação da letra I, que é a contração. Então é o verbo to be, né? Qual é? Ok? Qual é? E aqui nós temos o caso possessivo, né? Vamos ver nas próximas aulas. O caso possessivo em inglês é que você tem o substantivo que possui, o possuidor, que é o pai, e a coisa que ele possui, que é o hobby. Portanto, o hobby do seu pai. Para você fazer essa ligação entre o possuidor e a coisa possuída, você acrescenta o apóstico S. Então isso aqui não é a contração do verbo to be, isso aqui é a contração, apenas uma forma para indicar posse. Father's hobby, ok? Significa o passatempo do pai. Se você colocasse a palavrinha carro aqui, seria o carro do pai, ok? Se você colocasse a palavrinha casa aqui, seria a casa do pai. Father's house. O importante é que isso aqui é o caso possessivo. Então vamos ver isso nas próximas aulas, ok, pessoal? Então, o David pergunta, what's your father's hobby? What's your father's hobby? Qual é o passatempo do teu pai? Aí o Mike diz, his hobby is a travel. Você veja que aqui significa o hobby dele, do pai dele, né? Aqui nós temos o adjetivo possessivo. Nós temos o hobby dele, dele. Se fosse o meu, seria amar. Se fosse o seu, seria your. E aqui é dele. Então, he is é o que se usa para ele, he. Então vamos ver isso também nas outras aulas que virão por aí, né? Nós temos aqui os possessivos, os pronomes e adjetivos possessivos. Então, nós temos aqui o passatempo dele, é viajar. Como é que é viajar? Porque ele sabe no infinitivo. Então ele recebe aquele to na frente, como nós vimos naquelas lições sobre conjugações verbais, né? His hobby is to travel. His hobby is to travel. Então, o hobby dele é viajar. E aqui, o David continua. Mas vai para ele. A questão que ele está colocando é que ele não concorda muito com isso. Ou seja, não que ele não concorde, mas vai dar a opinião dele, né? His hobby, o hobby dele, é caro. Expensive. His hobby is expensive. Só que se você colocar essa partícula na frente, ok? Essa palavrinha na frente, sabe que to, no final de frase, significa também, né? Você é brasileiro? Are you Brazilian? Ok? Aí você diz, I am Brazilian too. Eu sou brasileiro também. Portanto, a palavrinha to, to, significa também. Quando ele é colocado no final de frase. Mas quando ele é usado na frente, ok? Antes de um adjetivo, ele passa a ser um intensificador que extrapola o limite do normal. Ou seja, se você colocar very expensive, very expensive, significa muito caro. Se você colocar too expensive, significa caro demais, ok? Então, essa ideia aqui é sempre que extrapola o limite. Então, o cara fala, né? O David fala. O passatempo dele é caro demais. Ou seja, o hobby dele sai muito caro. Ou seja, caro demais, né? Sempre com essa ideia assim que extrapola o limite do normal, né? Aí o Mike diz, what's your hobby? What's your hobby? E qual o seu passatempo? What's your hobby? Aí o David diz, I prefer to watch TV. Você veja aqui, magnífico hobby que ele tem, né? Eu prefiro assistir televisão, ok? Prefiro assistir TV. Mas aí, para justificar um pouquinho, pô, não vou ficar acertado o tempo todo. Aí ele diz o seguinte. Bem, aqui, às vezes, sometimes, sometimes, às vezes, eu vou ao cinema. Sometimes I go to the cinema. Sometimes I go to the cinema. Essa palavra cinema, às vezes, a gente usa, que aliás é muito mais usado, né? Dependendo de certas regiões, a gente usa. Sometimes I go to the movies. Movies, que indica cinema. Sometimes I go to the cinema. Ok? E em algumas regiões, até a gente usa a palavrinha movie, theater. Sometimes I go to the movies, theater. Sometimes I go to the movies, theater. Que significa cinema. Então, eu tenho várias palavras para dizer cinema. Eu tenho cinema, eu tenho movies e tenho movie, theater. Sometimes I go to the movies, theater. Ok? Então, a palavrinha sometimes significa às vezes. Então, sometimes I go to the cinema to watch movies. Eu vou ao cinema para assistir filmes. Or, read books at home. Or, read books at home. Às vezes, eu fico em casa para ler livros, né? Então, às vezes, eu vou para o cinema para assistir televisão. Ou, leio livros em casa. Ou, read books at home. Ok? And you? Para dar continuidade do diálogo, né? Às vezes, eu vou ao cinema para assistir filmes. Ou, leio livros em casa. Em casa. Ok? Aqui tem a tradução do lado sempre, né? Aí o Mike diz, My hobby, até fazendo uma certa gozação, com o David que fica em casa vendo televisão, ele diz, My hobby is to flirt and to surf on the net. My hobby is to flirt and to surf on the net. O que significa to flirt? To flirt significa flertar. É até o anglicismo do inglês, né? A gente usa, né? Em algumas regiões, a gente às vezes usa flertar, que é um dos anglicismos, né? A gente pega a palavra e bota um som portuguesado aqui no nosso português. Então, o meu hobby é namorar, flertar e surfar na internet. Ok? E navegar na internet. To surf on the net. Ok? Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Vamos ver esse vocabulário. Vamos acompanhar. Vamos lá, então. Can you repeat after me? Você pode repetir? Vamos lá, para a gente praticar o nosso som aqui no inglês. Vamos lá. What is your hobby? What's your father's hobby? His hobby is to travel. His hobby is to travel. His hobby is to travel. His hobby is too expensive. His hobby is to travel. What's your hobby? What's your hobby? I prefer to watch television. I prefer to watch television. Sometimes I go to the cinema. Sometimes I go to the cinema. To watch movies. To watch movies. Or read books at home. Or read books at home. And you? And you? My hobby is to flirt. My hobby is to flirt. And to surf on the net. Ok, pessoal. Então, esse som aqui não é um i, né? Um som que não temos no português, né? É entre o i e o e, né? Não é flirt e também não é flirt. É entre os dois. É como se tivesse uma linha, né? Uma linha na sequência e dá no meio e a gente coloca esse i. Então a gente vai ir, ok? Então ir, vai no meio e a gente dá uma paradinha e diz flood. Flood. Não é fácil, realmente é um dos sons difíceis do inglês, né? My hobby, mas se você colocar flirt, tu não vai entender sem problema nenhum, né? Mas se você quiser melhorar a sua pronúncia, não se esqueça que você vai pegando com o tempo isso aí, tá ok? My hobby is to flirt and to surf. Mesma coisa aqui, ó. Isso aqui não é surf, não é? E também não é ar. É como se fosse um an um pouco fechado, né? Surf, surf. My hobby is to flirt and to surf on the net. Ok, então vamos lá, pessoal. Vamos lá. Então vamos... A gente terminar, vamos dar uma paradinha geral pra gente ver como é que está. Veja bem o som. What's your hobby? What's your father's hobby? Whose hobby is to travel? His hobby is too expensive. What's your hobby? I prefer to watch television. Sometimes I go to the cinema to watch movies or read books at home. And you? My hobby is to flirt and to surf on the net. Ok, pessoal. Então não se esqueçam de rever tudo isso novamente. Vamos rever, né? Sempre rever. Ah, não se esqueça que é importante que vocês vejam as outras lições também. Se você analisar o vocabulário que nós já temos aí, pessoal, é bastante vocabulário, né? Se você começar a pegar as estruturas que eu já estou vendo com vocês, já dá pra manter um diálogozinho básico aí no inglês, sem dúvida nenhuma. Ok? Não se esqueçam de revisar o que vocês têm aí. Para o vídeo, se tiver alguma dúvida, né? Volte no vídeo. E não se esqueçam de saber isso de qual é o seu teatro, que cada vez nós vamos aprofundando, cada vez nós vamos ouvir mais vocabulário, né? E cada vez nós vamos ter mais conhecimento do inglês. Tá ok, pessoal? Então, obrigado muito por assistir esse vídeo, tá? Esse vídeo, tá? Esse vídeo, tá? See you again. Hope to see you again next class. Have a nice day. Tchau. Música